Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e a doutora Mariana fica me zoando que eu faço esse vídeo. Fala galera, de boa! Antes de começar o vídeo ela fica me remendando aqui. Mas então, hoje é o vídeo da harmonização facial, vocês já estavam me cobrando direto esse vídeo, então hoje vai sair, eu tô aqui com a doutora Mariana e aí é o seguinte, dá oi aí né? Oiê! Eu saí falando direto e aí, gente, é o seguinte, a gente vai fazer aqui a harmonização e durante o vídeo a gente vai tirando algumas dúvidas e no final a gente vai tirar o restante das dúvidas. Então segura aí se você tem alguma dúvida antes de botar aqui nos comentários, espera um pouquinho, assiste o vídeo até o final e aí sim, se a sua dúvida não tiver sido respondida, você vai e bota aqui nos comentários, beleza? Ó gente, esse aqui é o antes, grava aí ó, a olheira que é o que eu tô mais essa cara de cansado, vai saindo, vai doutora? Vai sim! A mandíbula, que é o que ela já falou que vai fazer e o queixo, então grava aí, esse é o antes. Eu tenho uma foto que eu tirei em casa, vou deixar aqui do lado e aí no final eu vou botar o antes e depois. Doutora, o que que é a harmonização facial? Então, a harmonização facial é um método que a gente tem pra buscar fazer com que todos os ângulos da face masculina, tanto quanto feminina, elas fiquem harmoniosas no rosto, cada face tem um tipo de formato. E na harmonização facial a gente calcula esses ângulos pra fazer um visagismo. Ah, então não tem muito esse padrão, tipo, ah, o ano botou tanto, eu quero tanto. Não, não tem padrão, cada um tem o seu cálculo, cada um tem a sua face, cada um tem o seu ângulo. Quanto tempo que dura? Então, o ácido hialurônico em si tem vários tipos e algumas durabilidades diferentes e algumas tecnologias. Geralmente, o mínimo padrão de 12 meses, só, por exemplo, existem áreas que saem mais rápido, como os lábios, como o queixo, que aumentam, então assim, às vezes dura menos, por uns 8 meses. O botox, ele tá incluído na harmonização facial? O botox, tudo que a gente mexe com o rosto, com a face, tá incluído na harmonização facial. Outra pergunta, até que me mandaram pra eu fazer aqui. Tem como fazer uma previsão pra pessoa ver como ficaria antes de fazer, pra ela ter uma ideia? Tem, tem sim, existem programas que já fazem isso. Ah, e aí a pessoa tira foto e vai e fala, os programas de edição é isso ou não? Não, são programas médicos que dão uma visibilidade, não são em todos os consultórios e em clínicas, mas a gente, na hora que a gente vai fazendo a harmonização, a criação dos ângulos, né, acertar alguns parâmetros, eu já vou te mostrando, olha, a gente vai puxar um pouquinho pra cá, vai puxar um pouquinho pra lá. E aí, se fez a harmonização lá, a pessoa não gostou, tem como tirar? Então, a pessoa pediu uma harmonização, o profissional médico fez a harmonização, só que ela perdeu a identidade dela, ela se arrependeu. A gente tem como tirar. Diferente de alguns preenchedores que são definitivos, o ácido hialurônico, a gente pode fazer a degradação dele. Então, assim, não é uma coisa, como eu te falei, que você esteja preso, se você não gostar, que eu acho difícil, que geralmente as pessoas gostam, a gente tem como reverter. E aí, demora muito? Na hora, a gente vai aplicando, que é uma enzima que vai degradando o ácido hialurônico, que se chama hialuronidase, que inclusive é usada nos casos de intercorrência com ácidos hialurônicos. Então, é importante o profissional sempre ter a hialuronidase. Terminamos de fazer aqui a harmonização. Gente, foi ampola pra caramba. Foram quantas, doutora? Foram 11 ampolas. 11 ampolas. Estava tudo por ali. Depois, no final, qualquer coisa eu mostro. Cara, foi ampola pra caramba. Foram 5 de cada lado e uma na olheira, não é isso? Isso. E também no queijo. Teve no queijo também. Agora, ainda tá um pouquinho inchado, mas demora um tempo, né, doutora? Uma hora, de 24 a 72 horas, pro produto também assentando e firmando também, e a pele expandindo e deixando bem homogêneo, assim. E aí, depois disso, daqui a 15 dias volta pra revisão, não é isso? É, a gente volta pra revisão pra eu ver se tá tudo certinho, se precisa de algum lado ser consertado, acertado. Que às vezes pode acontecer, né? Às vezes acentou mais de um lado, porque do outro, isso é natural. Até mesmo na olheira, às vezes acontece também. Na olheira, no nariz. A única coisa que a gente não fez ainda, mas que a gente vai fazer depois, quando eu voltar pra revisão, e isso eu vou mostrar lá no Instagram, então, se você não me segue, me segue por lá, que é só dar uma levantadinha aqui, mas é um pouquinho de nada, porque senão fica feminino e aí não é objetivo. Então, é só uma levantada aqui, que aí já é com botox. É. No caso do Thiago, a gente firmou esse ângulo da mandíbula, porque ele não tinha praticamente nenhum. É. Então, assim, era bem... É. E era um rosto mais oval, que não é essa característica dele, que é uma face masculina, mas ao mesmo tempo um rosto fino, não dá pra também forçar muito. Então, a gente tem que deixar tudo, como a gente fala, bem harmonioso, pra não ter aquela questão da alteração da identidade, do distúrbio de imagem. É, porque um pouquinho que foi... Quando ele saiu, ele se sentiu... Falei, cara, ele tá um pouco nervoso, mas o negócio foi isso. Porque assim que acabou, eu fui, olhei no espelho e achei que tava bem legal, mas aí quando chegou na luz do corredor, eu falei, cara, acho que eu tô com a cara de traquinas aqui. Mas foi já desinchando, já deu pra ver que não. Que aqui tava bem assim, ó. E aí tá começando a definir mais aqui. E aí, conforme, né, amanhã daqui a 24 horas, vai já sentar. E aí, vamos aos valores, que a gente tinha dito que ia falar no final. Que é, a gente, a doutora tinha falado que dependendo da quantidade de seringas, né, que usa... Dependendo da quantidade de seringas, o valor, ele altera, tá? E a questão assim, no caso do Tiago, como a gente fez uma harmonização completa, a gente fez olheira, toxina, nariz, mandíbula, daria mais ou menos uns 4.500, 5.000... E o queixo também. E o queixo, somando com o Botox. Mas, esse valor, ele varia, tá? De pessoa pra pessoa. Às vezes a pessoa não tem como fazer uma harmonização completa, mas a gente pode ir fazendo por partes. Então, assim, não se assustem, porque tudo... Cada pessoa tem uma característica, cada face tem uma característica e a gente tem que se adaptar também à situação daquela pessoa que quer fazer. É, no caso, eu coloquei 5 de cada lado. Vai, dependendo de como seja o seu roxo, sei lá, às vezes 3 já vai ser o suficiente. Então, o legal é fazer uma avaliação, né? Exatamente. Não se assustar com o valor e... Tanto que nas próximas vezes que nós fizermos no Tiago, a gente não vai usar mais tanta... Essa quantidade. O preenchimento ainda vai ficar ali, estimulando, de certa forma, bem pouco, mas vai estar ali fazendo já um efeito. Hoje é o dia seguinte que eu fiz a harmonização. Eu tinha finalizado o vídeo ontem lá junto com a doutora, só que tem algumas informações que eu acho que são interessantes de falar aqui antes de fechar esse vídeo. Cara, fica bem dolorido essa parte aqui. Depois que passou a anestesia, que eu cheguei em casa, começou a ficar bem dolorido. E pra dormir foi um pouco desconfortável por conta disso. Porque tava bem dolorido é porque no vídeo, como eu mesmo tava gravando lá, não deu pra mostrar com tantos detalhes, mas depois que ela coloca o ácido hialurônico, ela fica modelando. E, gente, é como se a cara fosse massinha. E, assim, ela aperta muito. Tanto é que, se for ver, ainda não tá tão roxo porque eu tô usando essa pomada aqui, ó, que a doutora passou e essa pomada é pra não deixar ficar hematoma. E aí eu tô usando, já diminuiu bastante, porque ontem, quando eu cheguei, tava bem roxo. Eu queria só dar esse relato aqui do dia seguinte. Já tá bem desinchado e eu tô curtindo demais o resultado. Eu gravei um vídeo com o antes e o depois, eu vou deixar passando aí na tela. Gente, a parte da mandíbula deu muita diferença, ainda mais de lado. A Priscila falou que de frente ela não tá vendo tanta diferença ao vivo, mas que quando eu fico de lado, ela falou que a mandíbula, tipo, cara, tá chamando muita atenção. Eu não consigo, assim, eu vi pelo vídeo e fico olhando, assim, no espelho, de lado, mas eu não consegui ter essa noção toda de como que tá tão definido aqui do lado, assim, olhando ao vivo, porque acaba sendo um pouco diferente. Esse é o último vídeo da websérie Mudança Facial Completa. Tá tudo aqui no canal, vou deixar a playlist aqui embaixo. Eu não mostrei nesse vídeo fazendo o nariz, a rinomodelação, porque a gente já tinha feito antes. E ainda bem que a gente tinha feito antes, porque senão seriam muitas coisas pra um dia só. E a doutora tinha me avisado, Thiago, não vamos fazer tudo num dia só, porque vai ser melhor pra você e, assim, você ir se acostumando e também por conta dos procedimentos. E, cara, ainda bem que eu ouvi a doutora, porque eu queria fazer tudo num dia só. Eu espero que vocês tenham curtido. Se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui embaixo, mandíbula, que eu vou saber que você assistiu até o final e me deu essa moral aqui, beleza? Então é isso, a gente se vê aqui no próximo... Ah, e se ficou alguma dúvida, gente, vocês têm dúvida de alguma coisa, querem perguntar, sei lá, e eu não ficou... Alguma coisa que não ficou clara aqui no vídeo, quiser me sugerir outros tipos de procedimentos, cara, qualquer coisa, os comentários estão aqui abertos. Bora trocar essa ideia, pode me sugerir vídeo, pode falar o que você achou. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!